Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Beleza Única. Chegou aqui para mim uma caixinha da Jequiti e aí eu recebi o Jequiti ao vivo do ciclo, do ciclo não, do episódio 16 pelo correio. Pelo correio, provavelmente porque já estava quase no finalzinho do ciclo quando eu fiz o pedido. Então, veio o episódio 16 no correio, vamos ver se veio aqui dentro. Aí aqui está a minha nota fiscal, boleto. Eu vou dar uma pausa para tirar esse plástico e já volto para conferir com vocês. Bem pessoal, eu fiz um pedido assim mínimo, foi mais porque eu tive dois pedidos e o resto eu complementei. Pronto, entrega. Então, vamos lá. Veio fechadinho, eu vou abrir. Bem, o pedido que eu tive de cliente foi esse kit da Hello Kit. Com bolsinha, aqui é um bastidores do episódio 17. Aí eu pedi mais uma, no final do vídeo eu abro para mostrar para vocês, lindinha. Eu pedi uma de pronta entrega, gostei. Aí eu pedi esse kit da Hello Kit, é uma caixa de sabonetes. Deixa eu tentar abrir. Tem um adesivinho, ele é transparente. Então, assim, tem dificuldade para abrir. Deixa eu tentar ver. Se não me engano, vem quatro sabonetes aqui dentro. Quatro sabonetinhos redondinhos com a carinha da Hello Kit. Aí, bem cheirosinho, gente. Um cheirinho bem suave. Então, eu pedi essa caixinha. Vou deixar ela aqui, depois eu fecho direito. E aí, do kit vinha uma coluninha. É naquele estilo daquele outro kit vermelho. Que vem no dia das crianças. Com a carinha da Hello Kit. Então, vem... Essa coluninha veio na bolsinha. Essa loção hidratante de 60 ml. Então, como eu pedi dois kits, vieram duas colunas. E duas loções. Eu pedi também o lançamento. Esse shampoo da Anitinha, pra fazer kit. Já pensando no Natal. Eu pedi esse aqui, condicionador da Anitinha. E eu pedi a coluninha da Anitinha, pra fazer um kit com shampoo. Deixa eu ver o formatinho, o formato dela. Tá. É redondinho. Também. Aquele estilo do... Meme Quer com fones. Meme Quer com magia. É, bem... Eu pedi... A miniatura da Ivete Mousa. Pedi aqui uma. Acho que foi uma só. Esse kitzinho aqui, da Liga da Justiça, são duas miniaturas de colônia. Eu não vou abrir porque é de cliente, gente. É, eu pedi três sabonetes sense, de verbena, que eu estava sem nenhum. E pedi três sabonetes de leite de amêndoas. Pedi... Essa aqui é o Zon Black. Amostra, né? O... Flaconete. Flaconete. Essa aqui veio, essa... Vieram duas sacolinhas dos kits. Provavelmente é da Hello Kitty, mas azul. Não achei muito estilo de menino, né? Veio um... Veio um... Hoje aqui tinha episódio 17. Eu pedi sacolas pra maquiagem, esse caminho. Acho que só tinha uma. Aí eu pedi dois... Estava em promoção. Dois esmaltes, a Viva. Não dá pra ver direito, mas a vermelha é Monte Carlo. Eu pedi aqui, esse também, que estava em promoção. É o Savona. É cintilante. Papi de dois. E aí lá no site tinha brinde. É um batom... Consegui não ler o nome, mas... Vim... Vim onde? Não sei. Não tenho certeza. Foi brinde. Opa! Um pincel a Viva. Também foi brinde. E uma paleta. Deixa eu tentar abrir aqui. Vou dar uma pausa pra abrir, gente. Ai, gente. Resolvi não abrir, não. Deixar ela lacradinha mesmo, porque minhas clientes são meio enjoadas. E eu vou vender. É aquela paleta da... Da Bianca Andrade. Tá? Eu pedi essa esponjinha de silicone pra maquiagem. Que é lançamento. Uma. Duas. E aqui, gente... Opa! Tira a saca. Foi cupons. Vários cupons. Bem, pessoal. Então, esse foi o meu pedido mínimo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal. Se inscrevam. Até mais. Voltando. Só pra mostrar pra vocês aqui. A bolsinha do Hello Kitty. É o mesmo material da... Daquele estojo vermelho. Tá? Tipo uma loninha. Tem a alzinha. É bem grandinha, tá? Cabe algumas coisas aqui dentro. Tá? É isso, pessoal. Tá? Tá? Tchau.